beleza galerinha beleza beleza quem tá falando aqui é o Jair José Pereira eu moro aqui na cidade de Lausanne na Suíça e faço vídeos aqui da Suíça da Europa e coloca no YouTube pessoal vem conhecer esse país aí sempre tiver alguma curiosidade tô mostrando para vocês sou natural de Santa Catarina registrado em Ibirama nasci em Rio Bruno tenho 47 anos faço aniversário dia 13 de outubro nasci em 1970 meu nome é Jair em homenagem segundo meu pai aquele jogador que tinha na Copa de 70 um jogador chamado Jairzinho Furacão da Copa na época não tinha não tinha televisão não tinha nada esse negócio era só na base do rádio então ficou esse nome aí Jair José Pereira bom galera tamo terminando essa série aqui de da barragem de Moiri na Suíça o cantão do Valé para quem quiser procurar no Google tiver maiores informações hoje em dia internet é bem bem fácil de você procurar informação sobre qualquer coisa do mundo esse lugar se chama-se Valé é o cantão da Suíça a Suíça dividida em cantões como seriam estados no Brasil no caso e aqui a gente já passou o outro lado da autopista autoestrada que vai para para Berna vai para Friburgo que corta aí a Suíça aí ou seja estávamos no lado de um lado da montanha e agora eles estamos no outro lado da montanha é um lugar onde é como vocês vão notar aí no decorrer do trajeto que planta-se muito vinho tem muita vinho não planta né que planta é a uva né então se planta muitas 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 uvas e é um vale né uma baixada como vocês podem notar são montanhas dos dois lados e abaixada no meio onde tem diversas cidades aí Martini e é Egle e vários outros lugares aí do cantão e nesse lugar como é um lugar um pouco mais quente que outras regiões aqui da proximidade é utilizado muito para plantação de frutas diversas vocês estão vendo um rio aí que cruza aí do lado aí ó então esse rio aí passa cortando aí vários túneis por falar em túnel aí vem um olha lá em cima lá a casinha imagina quanto que não vale aqui lá e uma fortuna a suíça terra de tatu terra que tem buraco e túnel para tudo que é lado agora a gente tá passando é praticamente andando volta a gente tô vindo lá da barragem de moa ri perto de um vale a nível no cantão do valet também que eu tô vindo lá da barragem de moa ri vale a nível no cantão do Valet também e e descemos todos agora estamos passando aqui do cidade estou retornando lá para Lautergrund se vocês repararem nas placas aí vocês vão ver as localizações aí vocês viram ali as plaquinhas dá um pausa aí ó outra plaquinha não vou ficar falando nome que são vários lugares então é só dar um pausa no vídeo viu o nome e jogar no Google que você vai achar aqui no cantão do Valet na Suíça e agora eu tô retornando falar o terbrune onde eu estive no sábado aí no Cajé domingo essa gravação está fenda de voz está sendo feita após o vídeo né para ficar uma gravação mais uma bacaninha porque quando você tá na estrada não dá gente já fiz aí se eu te quando eu tô sozinho ainda dá agora com mais pessoas no carro os cachorrinho no carro vocês reparar bem vocês vão ver o reflexo deles lá em cima lá na tela do vídeo eles estão no pé ali enroladinho no cobertor já estão cansado só que o um deles aí ele não pode ouvir o barulho da seta quando ele viu o barulho da seta que ele pensa que vai estacionar para para parar ele faz um fervo dentro olha a cabeça dele ó ele fica um 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 fica vivando então daí tem que dirigir prestar atenção na estrada aqui na Suíça é muito muito rigoroso a regra de trânsito é você tem que tá cem por cento concentrado no trânsito que qualquer erro que você fizer é sai muito caro é cobrado muito de você por esse erro perda de carteira perda de de permit perda de tudo eu resolvi fazer essa gravação positivo a não tem nenhuma fundamentação esse vídeo não é não é um tutorial ensinando nada no tutorial é querendo criar alguma coisa não tem alguma ideologia não tem nada é simplesmente mostrar um pouco das estradas dos lugares das paisagens da Suíça desse país aqui e falar um pouco desses lugares essa região é uma região de de frutas como já falei não planta-se muita frutas é uma região um pouco mais quente de que aqui as outras regiões aqui é o cantão do valet ele faz divisa aqui logo mais adiante isso se andar um pouco para frente já passa para Itália é onde tudo muito mais barato né mudou da 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 Suíça para França ou para Itália o preço das coisas decai em 200 por cento é muito mais barato a Suíça é um dos países mais caros do mundo para se viver é perguntaram para mim vídeos anteriores aí sobre quanto que precisa para passar aqui tantos dias na Suíça bom a ideia média é 100 euros por dia mais a hospedagem é o que você mais ou menos gastaria e é o que a doana pede para você ter para passar no Brasil é o tempo aqui na 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 Suíça é 100 euros a diária é por dia você tem que se você passar 20 dias você faz as contas são 100 euros por dia e mais hospedagem no hotel então é o que você mais ou menos precisaria para se manter aqui durante um período é para quem tá no Brasil exorbitante olha por que que túnel grande gente meu pai muito bem feito túnel quadrado viu raramente a gente pelo menos no Brasil nunca vi um túnel quadrado esse quadrado muito legal né então precisa mais ou menos essa essa quantidade aí de dinheiro para você passar os dias aí e aí o chique para canizada né não tá bom deixa eu chamar mandar um salve para a galera que curte o vídeo ontem, deixa eu achar o vídeo que já vou mandar pra vocês, tá bom então tá bom, vamos lá, o Paulo Félix já da casa, ele até passou algumas informações no vídeo de ontem pra quem não sabe, ele tem uma playlist gente, procure playlist, playlist ali, tem a playlist Lauter Bruno Moiris, e esse aqui se eu não me engano, eu acho que é o décimo terceiro vídeo dessa, desse que eu passei dessa série, depois que eu terminar de fazer isso aqui, eu vou passar a festa de Santa Cristana, a festa medieval, aquela que eu fui caracterizado de cavaleiro hospitalário e tal, muito legal vocês vão ver que bacana que é aguarde o vídeo, hein, bom o Paulo Félix aqui, ontem ele passou algumas informações aí no vídeo, ele é um auxiliador meu aí, inscrito por sinal muito bom, que faz pesquisa de e ajuda no vídeo ele falou aqui que existe cerca de 1500 lagos na Suíça os maiores ficam no nosso pé, norte do Jura que é o, e esse aqui que é aqui perto de casa é o La Cleman o lago de Nixatel o lago de Bienes no planalto suíço lago de Constança no lago de Zurich nos pré-Alpes suíços e na encosta norte dos Alpes lago de Tunc, já fiz vídeo lá lago de Brienne lago de Zug lago dos quatro cantões bem como na encosta sul dos Alpes lagos de Lugano lago Maggiore que também já mostrei pra vocês em vídeo quem quiser só procura aí e esses juntos são centenas de pequenos lagos naturais e artificiais principalmente nos Alpes a maioria dos lagos suíços são antigas geleiras que se formaram durante a última era do gelo o La Cleman na fronteira franco-suíça né, francesa com a suíça é o maior lago da Europa central e o maior lago exclusivamente em solo suíço é o lago de Nixatel que eu falei que é o lago que ele é 100% suíço o maior lago que é exclusivamente no solo suíço é o lago de Nixatel vai ter vídeo também do lago de Nixatel vou mostrar pra vocês logo na frente aí ele tem uma superfície 218 km² e o Rodano né, que é esse rio que passa aí cortando a suíça o Reno que também e o Ien nasce na suíça e desaga no Mediterrâneo no Mar Norte e no Mar Negro e a extensão do Reno em solo suíço corresponde a 375 km e o Rodano que passa inclusive dentro aqui do lago de La Cleman aqui perto de casa ele corta aí com 264 km e o Ien 90 km obrigado aí Paulo Fertes por ter postado aí pra gente aí e a Selma Santos também que acompanha a gente aí um abraço também o Paulo Fertes aí já já é conhecido então vamos mandar um salve para o Mite ontem né a Cândida Lacerda que mandou Matilde Paiva Rocha Jusinho Love mandou um abraço em Ingrid Tutorial Heaven Heaven Tutorial Fátima Maria de Fátima a Força Existe também mandou curtir o vídeo ontem o Reginaldo Leite gente vão apreciando aí pra vocês ver olha as imagens que bonita aí José Ramos José Inácio Emerson Lima Ono Jorge o Rotas do Nordeste também curtir o vídeo o Puerta Saulos também curtir o vídeo o Vitor Costa Sérgio Vaz Wagner Sansão de novo olha o pessoal que tá todo dia aí Bruno Matos Anãozinho Gogoboy chique bacanizado gente boa ele disse que o sonho dele era ser ser caminhoneiro mas o tamanho não ajudou muito não viu beleza galera agora vamos passar por um turno bonito Omar Medeiro tá de novo aí Oswaldo Ferreira Júnior veio pra cá de novo Ioná Carvalho Rivânio Silva também curtiu ontem Lucia Alves Silva Lucia um abraço meu querido Elza Cordeiro é antiga aí também sempre tá curtindo Vilso Matos Bruno Finotti Artie Fox Margarete Oliveira Serma Santos já falei Margarete Oliveira Luciana Fernandes o que mais aqui Paulo Félix tá aqui batendo papo com a galera Matilde Spivar Rocha Wagner Sansão Carlos Almeida a Betânia Betânia também é antiga aqui sempre ela aparece aqui comentando Betânia Mela a Sobrinho um abraço obrigado Ami Armi Donizete Alves da Silva Gizaura 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 Viruz Obrigado Gizaura um abraço tudo de bom Alessandra Santos também acompanha direto a gente aqui comenta todo dia Reginaldo Leite Mário Pedro Marquete Luciano Muniz Daniel Pereira Marcos Tridi também Humberto Velário Edmilson Mota José Souza um abraço José Souza tudo de bom obrigado meu querido Biratão Pimentel também apareceu aqui deu as cara Marco Félix 32 Félix beleza olha pra vocês ver gente agora eu tô subindo aqui ó é bem alto é uma estrada com bastante curva e agora depois a gente vai pra se pegar e agora vamos entrar num turno bem comprido e depois eu vou colocar o carro em cima de uma plataforma de trem pra gente passar por dentro da montanha 20 quilômetros a gente vai encurtar um trecho de 160 quilômetros com esse corte por dentro da montanha embarcado num trem com um carro olha o túnel olha a curva essa curva essa estrada aqui olha cada mirante legal aqui pra você ver eu tava com um pouco de pressa e não quis parar mas é muito bonito aqui de cima você consegue ver aqui lá embaixo aquilo é maravilhoso a gente tem vários então depois aqui não é nesse túnel aqui viu a gente vai passar um túnel agora ele é bem curvo se você já ouviu falar da tal da serra do rio do rastro de Santa Catarina lá em Lauro Miller ela lhe pega várias regiões ali né então vocês vão ver que como o pessoal já comentou ela se assemelha muito 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 essa serra olha o túnel esse é grande ele vai cortando assim a encosta da montanha aí evita bastante queda de pedra e tudo mais né os túneis são muito bem feitos muito bem sinalizados a Suíça o forte deles é túnel mesmo eu acho que pra eles é mais fácil fazer túnel de que fazer asfalto em si toda construção é muito bem feita gente é não você não vê nada se detenorando tão fácil os asfalto as cidades que você que o asfalto que você passa que você vê essas obras elas são coisas muito bem feitas e são duram demais é material de qualidade coisa muito bem feita pra durar pra ser você não vê buraco em asfalto até hoje eu não achei um buraco aqui andando na Suíça em lugar nenhum é outra coisa que eu achei interessante que eu vi que aqui caminhão não tem rodoar os caminhões rodoar pra quem não sabe quem não é da área do caminhão também não vai entender muito bem mas temos o google o google resolve qualquer problema se você não conhece você procura o google então como eu sou caminhoneiro e gosto de falar um pouco também sobre isso gente eu falei já em vários vídeos que eu tô dando um tempo no caminhão isso não quer dizer que eu parei com o caminhão que eu quero descansar um pouco quem sabe mais tarde eu volte a trabalhar mas não tenho previsão e outra coisa o futuro Deus pertence você nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte pra frente ou pra trás a gente tem que viver cada dia um dia após o outro e cuidar dos amigos e das amizades que a gente tem isso é importante e outra coisa que eu queria falar pra vocês quem gosta de vídeo de caminhão história de caminhão gente eu quero mandar um abraço eu tentei fazer amizade com o cara mas acho que ele não foi muito com a minha cabeça com as minhas ideias queria até fazer uma parceria com ele mas acho que ele não deu muito não se alguém conhecer ele ou tiver contato com ele dá um recado pra ele eu só sei que parece que o nome dele é Cláudio mandei um e-mail pra ele falei e aí vamos fazer eu queria divulgar o canal dele assim de boa sem nada porque é muito engraçado gente o canal dele chama-se histórias do trecho você pode colocar aí no youtube se você for da área de caminhão você entendeu um pouco de caminhão veja bem você tem que entender de caminhão você tem que ter vivido no trecho porque é uma linguagem totalmente voltada ao caminhoneiro a quem tá no trecho se você não for não adianta ir lá que você não vai entender absolutamente nada é pra quem realmente é do trecho quem tem da vida caminhão o nome do canal chama-se história do trecho cara é de rachada eu sou fã desse cara eu sou fã desses vídeos eu ouço direto sou inscrito compartilho roubo os vídeos dele roubo as histórias dele o cara é muito bom ele faz aquela usa aquele google aquela aplicativo de voz de google tradutor e gente eu recomendo o canal se você gosta de história de caminhão de conversa fiada de piada de coisa que virou piada coisa verdadeira procure no youtube histórias do trecho eu recomendo o canal ele faz umas montagens umas edição que é muito legal é de chorar de rir e fala lá pra ele no comentário se você for lá no vídeo dele olha eu vim aqui pelo diário de bordo do caminhoneiro o Jair lá pô tava reclamando que você não deu bola pra ele o cara bem frio não foi muito com a minha ideia não não queria nada só queria fazer parceria pra divulgar o canal dele porque eu achei muito bacana o cara é um gênio criativo e se tratando de linguagem de trecho de linguagem de trecho de caminhoneiro o cara é um gênio é um grande o pessoal manda história pra ele ele conta é muito legal bom voltando aqui galera estamos passando aqui já por essas encostas agora já estamos bem altos acho que nós estamos na faixa de uns 2 mil metros acima do nível do mar uns túneis quadrados muito túnel dá medo de passar nesses túneis porque eu só vou falar a verdade eu pergunto esse troço sempre tá olha só esse aqui olha os trem isso gente é a 2 mil e poucos metros de altitude agora a gente vai entrar numa plataforma pegar mais um túnelzinho ali e vamos subir com o trem com o carro em cima ainda estão fazendo olha as placas observam as placas pra vocês se localizarem é só jogar no google mapas que vocês acham comecei a fazer uns videozinhos mostrando coisa no google mapas o pessoal já chiou disse que isso aí não precisava porque isso aí as pessoas que querem ver que procuram então já parei agora a gente vai cortar por dentro da montanha 20 km dentro da montanha que vai olha só que lindo esse hotelzinho olha os ônibus que traz as pessoas turizam vão dar a volta e é rodovia normal a única diferença que em vez de sair de carro você vai de trem o porquê não sei foi mais via eu podia ter deixado a estrada né mas por dentro do trem sei lá mas eu acho que é porque o pessoal para pode estragar o carro dentro do do túnel deve ter uma série de motivos tá escrito ali caixa em alemão agora a gente vai passar de um cantão para o outro cantão a gente vai passar do cantão do Valais para o cantão de Berna que é o cantão alemão caixa já está escrito em alemão olha já se paga aqui são 29,90 e daí você vai colocar seu carro em cima de uma plataforma de trem e ele vai atravessar por dentro da montanha 20 quilômetros em alta velocidade no escuro e você vai passar vai fazer uma economia de cento e poucos quilômetros aí passando por dentro da montanha é bastante prático né e rápido você menos percebe você está lá é uma tecnologia uma estrutura uma assim de uma logística tão impressionante você vê como funciona como é rápido como não tem problema é incrível está em obra aqui vocês estão vendo tem várias máquinas aí a pessoa está aprimorando e fazendo o melhoramento estamos bem alto aqui muito alto ali ó carro as motos vão em cima mas daí os motoqueiros os pilotos de moto eles vão dentro de um vagão porque não pode ir solto estão vendo que eles estão fazendo várias reparações aí para facilitar não sei se são novos trilhos novas plataformas mas está aí a Suíça é muito muito pioneira em construções em rocha e montanha tem muita tecnologia e funciona não tem desvio de verba assim sei lá né porque você vê que tudo que você paga de imposto que são altíssimo ele realmente você vê resultado nas rodovias nas estradas nas estruturas isso é que é importante sempre que você vê uma obra você vai ver que ela termina rápido ela não para não é igual no Brasil que começa um negócio vai picando de ano em ano vai sumindo o dinheiro e ninguém vê para onde está indo a obra olha aí a gente já está dentro do trem estão vendo vamos chegar lá para frente para vir mais carro atrás ele vai lotar você chega ali tem essas placas do lado vocês podem ver que ela vai avisando para você puxar o freio de mão fechar os vidros e tal e deixar o carro engatado em primeira marcha que ele vai deslocar beleza dá um joinha aí no vídeo se você gostou comenta quem comentar amanhã eu vou falar no próximo vídeo o nome de vocês igual eu fiz hoje eu sei que é meio esquisito mas alguns vídeos eu vou fazer isso vamos comigo vamos atravessar agora no próximo vídeo vai aparecer já dentro do trem se movimentando e a gente se deslocando beleza a pessoa conferindo ver se está tudo certinho com os carros manter a distância não deixar muito perto aliás não deixar muito não deixar muito